Vereadores se reuniram com representantes da Prefeitura e da Procuradoria-Geral do Município do Rio para discutir o projeto de lei do Executivo que altera o regime jurídico dos servidores municipais. Durante três horas, os vereadores e representantes do Executivo que elaboraram o projeto discutiram questões relevantes que fazem parte da proposta apresentada pela Prefeitura. O projeto de lei estabelece novas regras para o plano de cargos e salários dos profissionais da educação do município. Os vereadores apresentaram sugestões de mudanças no projeto de lei. Eu gostaria de posicionar aqui um avanço ainda maior que a Constituinte já traz e que a gente tem muita dificuldade em implementar, que é a suspensão da contagem quando da licença maternidade, da licença amamentação, da licença paternidade, são itens interessantes que eu gostaria que a gente começasse a acumular nesse sentido. Se estamos precisando de ter mais creche, mais novos alunos e tal, a gente tinha que estar pensando sim em concurso público, fazer um planejamento. São 26 tempos hoje de sala de aula, a gente está tentando passar isso para 32, sem aumentar a carga horária dos professores que continuam com suas 40 horas. Qual o limite de negociação que a gente tem do ponto de vista do aperfeiçoamento desse projeto e do ponto de vista de atender minimamente as expectativas das categorias de servidores? O presidente da Câmara, Carlo Caiado, fez um balanço positivo da reunião. Foi um diálogo, como a gente sempre busca ter, transparência, até aqui com a cobertura da TV Câmara, para agora o Parlamento, nesse processo que o projeto já está em pauta, tentar um diálogo com o Executivo, apresentar as suas emendas e ter uma definição da sua votação. O representante do Executivo também considerou a reunião muito positiva. Fernando Dionísio teve a oportunidade de esclarecer pontos da proposta, como a forma de trabalho dos servidores e o fim da licença especial. A licença especial é um direito antigo que os servidores tinham, mas que hoje, já de um modo geral, no Brasil isso terminou, que é o direito a tirar três meses de licença, não trabalhar, após cinco anos de trabalho. Isso é algo que só o servidor público tem, isso não está na legislação de um modo geral, mas no Brasil isso é algo que já não existe mais, poucos locais têm. É uma matéria que tem questionamentos técnicos, matéria técnica, então obviamente há também dúvidas, e com isso tenho certeza que os vereadores, teve uma presença grande de vereadores, todos conseguiram tirar suas dúvidas, mas é óbvio, existem divergências e a partir daí vamos tentar construir uma maioria para que seja possível aprovar essa matéria. Os parlamentares agora vão apresentar as emendas, e ainda não há uma data definida para que o projeto seja votado. Tudo que foi discutido aqui, tecnicamente e politicamente, vai levar lá para o plenário agora as vozes da população, que é o parlamentar, para poder ver qual o melhor momento, mas tem que ter um entendimento das emendas ainda. Obrigado. 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 Obrigado.